Uma falta com poucos segundos no jogo. Reg Bullock, diretaço! Calder, Bridges, Eiton, belo passe! Aquela jogada de passe! E tem o domínio agora. Donchage, naquele habitat! Tira! Reg Bullock, finta, volta, Philly Smith, com liberdade! Impecável! O status da situação, tem o Brunson. Max Kleber, diretaço o alemão! Apanha o rebote, Ken Johnson. Já arremessa! Uma bomba! Faltando dois, tentou arremessar o Philly Smith no último instante! Deva! Jim Weary, Bertans, é gatilhaço! Você recebeu uma multa de 25 mil dólares depois do jogo dois, dessa série, Bertans! A evolução pela esquerda, serve o Eiton ou não? Sobrou para a crowder, escapou do Jim Weary, que o contestou e ele guardou! Tamanho próximo a cesta, tem que ter um pouquinho de paciência para explorar. Jim Weary, no alvo! Chris Paul, da esquina, no balaio, sai do zero! Seis de vantagem para Dallas Donchett. Philly Smith, é a insanidade! De novo, Basquete Brasil. Cobertura total aqui para você nos canais esportivos da Disney. Encontra isso. Johnson foi encontrado, girou, arremessou e guardou! Aula! Reboxa do Philly Smith. Donchett, de novo. Philly Smith na esquina! Marcação do Pan, Donchett ataca, Donchett define! E encara! Jake Crowder, ele avança em diagonal, serve ao Ken Johnson. Sol no alvo! Brunson invade, deixa o relógio, Brunson. Pinta, trabalha de pés, arremessa o Mirikina! Brunson! Trabalho contra o Ken Johnson, Donchett invade, ataca e define! Aqui não, queridinha. Vem o Dallas no contra-ataque! Bullock, Philly Smith, incendiário! O Dallas vai para o ataque para sacramentar a vitória! Com Philly Smith e... Moral! Devastador! São 19 bolas de preso o Dallas hoje. Donchett avança. Jalen Brunson, com licença, para matar! Conce, ponto de vantagem para a Dallas. Vai em busca do empate. Donchett com o Ken Johnson na cola. Donchett no giro! O tesouro é sático! É maravilhoso! Jalen Brunson! Jalen Brunson! Jalen Brunson!